Beatriz de Zotti avança a final inédita do Brasil na natação em Paris. Atleta disputará a decisão dos 1.500 metros livre às 4h13 da tarde de quarta-feira. A nadadora paulista Beatriz de Zotti se classificou para a final dos 1.500 metros livre para mulheres na Olimpíada de Paris. Na bateria classificatória, Bia terminou na terceira posição, com a marca de 16.026 S40. Ela avançou para a final com o sétimo melhor tempo entre as nadadoras. É a primeira vez que uma atleta do Brasil avança a decisão nesta prova. A norte-americana Kat Ledeck, atual campeã olímpica e recordista mundial, se classificou com o melhor tempo das eliminatórias, 15 minutos 47 e segue 43. A chegada à inédita final tem gosto de superação. Nos últimos dois anos a nadadora passou por cirurgias para a retirada de tumores no ovário e precisou ficar afastada das piscinas Sátiro Sodré, CBDA, Direitos Reservados à final dos 1.500 metros livre e está programada para quarta-feira, 31, às 4h13 da tarde, horário de Brasília. Beatriz de Zotti tem 24 anos e participa da segunda Olimpíada da carreira, a primeira foi na edição de Tóquio 2020. A chegada à inédita final tem gosto de superação. Nos últimos dois anos a nadadora passou por cirurgias para a retirada de tumores no ovário e precisou ficar afastada das piscinas. O último procedimento foi no mês de dezembro. Ela se recuperou a tempo de participar do Mundial de Natação de Doha, em fevereiro deste ano. Outros resultados do Brasil nos 100 metros livre para homens, Guilherme Caribé foi o quarto colocado em sua bateria e avançou para a semifinal com a marca de 48 segue 35. Outro brasileiro a nadar às eliminatórias, Marcelo Chierighini fez o tempo de 49,38 e terminou na última posição em sua bateria, ficando de fora da próxima fase. A semifinal dos 100 metros livre acontece ainda hoje, às 3h30 da tarde. Na prova dos 200 metros borboleta masculino, Nicolas Albiero fez a marca de 1 minuto 56,49 e não conseguiu avançar para a final. Ele terminou com o 18º melhor tempo. Quem também está fora da briga por medalhas é o revezamento 4 por 200 metros livre do Brasil. A equipe formada por Murilo Sartori, Fernando Schaeffer, Eduardo Moraes e Guilherme Costa terminou a bateria classificatória na sexta posição, com o tempo de 7 minutos 10 segundos 26.